A pesquisa apontou que 97% das mortes por Covid-19 aqui no Brasil são de pessoas que não se vacinaram. Essa pesquisa foi feita entre fevereiro e julho deste ano por duas renomadas universidades do país, a Unesp e a USP, comprovaram então que apenas 3,68% das pessoas que tomaram vacina chegaram a morrer por conta da Covid. Importante a vacinação, inclusive, para combater a nova variante, a variante Delta, que é a variante que vem originária da Índia. A gente tem informações que na cidade de São Paulo, 3 pessoas que tinham tomado as duas doses da vacina contraíram a variante Delta. No país, são 510 pessoas com a variante Delta, 28 delas infelizmente morreram. A gente vai falar sobre vacinação aqui na cidade de São Paulo, a gente está em um posto drive-thru aqui da cidade, onde está acontecendo a vacinação para pessoas de 24 anos. Amanhã, 23 anos. E uma informação importante, passada pelo prefeito da cidade de São Paulo agora há pouco, é que no próximo final de semana, sábado e domingo, serão 34 horas ininterruptas de vacinação. E vão vacinar o público de 21 a 20 anos no sábado e de 18 a 19 anos no domingo. Chegando assim, então, a 100% de pessoas vacinadas, pessoas acima de 18 anos, isso na cidade de São Paulo.